Pensamento real já E vai buscar meu bem querer Não pode ser Esqueci Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Oh, com saudade do meu desejo Com saudade do beijo e do mel O meu olhar carinhoso Com braços gostosos E saia do céu É tão difícil ficar sem você Teu amor é gostoso Teu cheiro de mal Estou com você Estou com você Estou com você Estou com você Estou com você